Oi, eu sou o Luano Vich, desculpa minha cara de sono, eu preciso me apresentar pra vocês porque chegaram 1.500 inscritos novos essa semana, oi, tudo bem? Eu sou o Luano Vich, eu já tenho uma história aí na internet de 6 anos Eu comecei fazendo vídeos com a minha sobrinha há 6 anos atrás e lá a gente tem um canal de 1.600.000 inscritos, a gente já fez história aí pela internet a gente já fez muito evento, a gente escreveu um livro, toda a família aparece também nos vídeos seja muito bem-vindo, então depois dessa breve apresentação eu também tenho algumas músicas pesquisa aí, Luano Vich, músicas, então seja muito bem-vindo se você não me conhecia esse canal aqui eu filmo o nosso cotidiano em família, eu filmo meus momentos com a minha esposa com as minhas esposas esse aqui é um canal que eu filmo o nosso cotidiano em família, com os meus amigos, balada, viagem tudo que eu acho viável aqui eu filmo e boto no canal eu gosto muito de filmar o meu cotidiano e ficar vendo daqui uns dias, sabe? eu sou aquela pessoa que gosta de assistir os próprios vídeos, então seja muito bem-vindo, muito obrigado você ter apertado no botão de se inscrever aqui no canal essa semana, ganhamos 1.500 inscritos meus peixes e você que já era inscrito no canal, clique em gostei e comenta já alguma coisa assim Luan, sei lá, para de tremer a câmera no vídeo de hoje, como vocês podem estar vendo, a gente vai visitar a nossa querida fofa, fã, melhor fã do mundo a Cecília, que é uma fã nossa muito especial, que ela tem leucemia, ela já está lutando contra essa doença há alguns anos a gente já fez vídeo na casa dela, no canal maior que eu falei para vocês, no canal meu com a minha sobrinha que é o canal que a gente tem o livro e tudo mais então ela já está na luta contra essa doença há muito tempo felizmente ela vai conseguir fazer o transplante de medula, porque o irmão dela, o Arthur, salve Arthur meu querido saudade de você também, meu querido o Arthur, o irmãozinho dela é compatível, então desejo sorte para Cecília nesse, que ela, que dê tudo certo Cecília eu estou falando diretamente com você agora e com a sua família, tá? que dê tudo certo nesse transplante, vai dar tudo certo, você ainda vai vir aqui em casa, você ainda vai fazer muita coisa o sonho dela é conhecer o Kikinho, meu cachorro, deixa eu pegar ele o sonho dela, ela gosta muito dos animais e o sonho dela é conhecer o Kiko, que ela sempre vê nos vídeos, ela já é muito fã da família o sonho dela, ela gosta muito dos animais e o sonho dela é conhecer o Kiko, que ela sempre vê nos vídeos, ela já é muito fã da família na tela dos meus vídeos e eu sei que a gente faz muito bem gravando para todos vocês assistirem, inclusive para Cecília, Lucimar um beijo também, Lucimar é a mãe dela, sempre que eu vou lá, ela me abraça, agradece muito pelos vídeos que eu faço, que anima e alegra muito a Cecília então, outras crianças também que me assistem, que podem estar doente no hospital gente, deem muito valor à vida, tá? toda vez que eu vou lá no hospital visitar Cecília, eu volto com mais força de viver, com mais vontade e sem se apegar a coisas materiais e sem se apeguem às coisas mais simples da vida o sonho da Cecília é simplesmente ir para a escola, simplesmente fazer carinho nos animais, tomar lambida de cachorro ela quer as coisas simples da vida e ela não está podendo ter e eu peço que todo mundo dê valor à vida de vocês, aos pais de vocês, aos amigos, aos irmãos, à sua família, aos seus animais de estimação deem valor a essas coisas pequenas, simples da vida, que essas coisas sim são importantes no nosso cotidiano, tá bom? a Cecília está lá no hospital há muito tempo, eu tenho certeza que ela vai se recuperar e vai poder viver essas coisas simples da vida Cecília, vai dar tudo certo, tá bom? a família Antello, todo mundo aqui do VDC está torcendo espero que todo mundo entre em oração junto também nos comentários, comentem coisas positivas e legais que eu tenho certeza que quando esse vídeo for ao ar, a Cecília vai ler os comentários de vocês, tá bom? todo mundo deixando uma mensagem aqui pra Cecília, vai dar tudo certo e Arthur, você vai salvar sua irmã, eu tenho certeza disso, tá bom? vai ficar tudo bem, fiquem aí com o vídeo de hoje, um beijo no coração, é nóis e assim começa o vídeo de hoje, com esse comentário magnífico nossa agora deu cheiro de bosta sangue de Jesus vai lá na frente galera, a gente veio mais uma vez visitar a Cecília no hospital já tem quanto tempo que a gente não vem? aqui é o samaritão daí a gente veio de novo visitar ela, vamos ver como é que ela está muito fedor dessa vez a minha mãe dá pra ver vocês pararem de falar de fedor, eu tô fã e não pode, gente ué, até pode parar aqui dessa vez minha mãe veio, Cecília vai ficar feliz que minha mãe veio a sua avanha é o que? mas acho que tem que ter o cartão de 12 irmão não, é identidade minha mãe não tem cartão, mas ela tem cara pode parar aqui chegamos no hospital, vamos visitar a Cecília até minha mãe veio, oi mãe, quanto tempo você não sente isso? ai gente, o ventinho no rosto minha mãe tá muito ruim da coluna, gente aí fica ruim pra ela ficar andando mas dessa vez ela veio dessa vez ela veio visitar a Cecília fez um esforço pela CS tá vendo Cecília? como você é importante chegamos aqui no hospital hospital americas medical city aqui na barra vamos lá visitar, vamos ver como é que a Ceci tá vamos ver como é que você tá, Cecília quando eu tô fazendo um vídeo falando da Cecília não sei se eu falo para a Cecília ou para o resto da galera tá ligado? porque eu sei que ela vê tudo né Cecília? eu sei que você vê tudo ai eu fico falando com a Cecília e com as pessoas ao mesmo tempo enfim, vamo lá xixi xixi Luano e o vídeo e seus pés de galinha é qual é o número? não, só o número mas tem que dar demato, demato de novo porque eu cheio de espinho ou então comprar aqueles produtos que acabou caraca, tá mesmo mas tá fácil, mas não tá machucando ai, o cara fica fitucando é, mas tá... tá muito só no primeiro andar tá no primeiro andar é, aqui é mesmo? é o primeiro andar que falou é o dois, né? aqui não é nada só assim é no dois? tá vendo? não é? é, que é o primeiro andar espiradinho bem primeiro vamo entrar tem que entrar de dois primeiro a gente vai entrar eu e minha mãe que são de dois em dois não pode entrar muita gente mas depois sempre dá um jeitinho de entrar todo mundo pode? então olha ele lá aaaaah olha ele aí boa surpresa pra você que vai acompanhando no histórico a Alegria Master chegou é ai meu bem olha quem chegou hoje ela veio hoje ela veio nossa mas eu já tomei uns três esporras da Paula fala baixo, você tá no hospital olha Lula muito obrigada tava vendo minhas palhaçadas no stories ai a gente tava fazendo a gente tava fazendo um ensaio fotográfico da Lala hoje, da Carlinha da barriguinha dela ai que alegria ai que alegria já vão começar a chorar as duas porque essas duas quando se vê chororô ai tem uma cadeia especial já pra você melhor ali? ai ai minha mãe tá ruim da coluna demais gente tá difícil dela andar muito tempo sempre damos um jeito de entrar todo mundo é só pra entrar de dois em dois mas a gente sempre dá um jeito de entrar todo mundo ai acaba sendo conseguiu, conseguiu o desenrolo lá pra todo mundo entrar só não vamos abusar de falar alto pra não chamar atenção né não vai esboçar só pode entrar de dois em dois galera mas ai hoje não falaram nada e entrou todo mundo pra visitar a Cecilia ai todo mundo aqui conversando todo mundo aqui mas nada nada é industrializado ai eu fiquei com é verdade eu falei pra você eu falo com o dono o Alexandre Wors de Lagna e ela me assiste aqui porque eu tenho nada industrializado lá eu queria ter trazido alguma coisa é tudo artesanal mas a presença de vocês já é um grande prazer porque assim que você estiver bem ah para eu dei um banquete lá um banquete tá bom um café da manhã lá eu quero ver vocês comerem eu pedi de um quilo não também é demais não a gente dá um desconto e come a família toda mas a gente tem que dividir né é isso ai dá pros 4 ou 5 comerem ouviu né Arthur você também vai comer hein ah é Arthur vai no meu vídeo Nerto cê vai também cara é gente eu sempre Arthur pode perguntar pra sua mãe que eu sempre pergunto por você eu quero saber como é que você tá o que você tá fazendo eu quero te pegar pra passear só que a gente mora muito distante e eu minha saúde não deixa né é complicado mas a gente tá de olho em você viu a gente também te ama quando você voltar desse processo do transbônio a gente vai buscar você pra passear é é tá vendo Arthur salve salve agora voltando a falar com todos né que eu tava explicando aqui que as vezes eu falo com a Cecília e as vezes eu falo com todo mundo que as vezes eu fico Cecília não sei o que não sei o que então gente aí volta pra gente agora voltando pra gente gente pra quem não sabe o Arthur é irmão da Cecília e que vai fazer o transplante se Deus quiser vai dar tudo certo transplante de medula pra Cecília ficar boa vai salvar vai salvar o que que eu fiz? não não precisa olhar eu que to aqui ó eu que fico com Big Brother direto aqui é de estranho a ela Cecília mãe olha pra câmera é fala do Arthur fala deixa eu ensinar a palavra o que que ele falou o Arthur ele fala assim mãe eu vou salvar minha irmã oh meu filho mamãe te ama ele é o anjo você é o anjo você é o anjo é o anjo da guarda que vai fazer a Cecília ficar boa de todo mundo é isso ai que quer ver a Cecília bem né que se empadecer com a história dela de vida que todos nós do canal VDC todos que acompanham a família Tela tá todo mundo torcendo de verdade todo mundo torcendo né se vocês verem os comentários dos vídeos que eu vim aqui todo mundo muita gente perguntando quem é Cecília não sei o que ela tem as vezes pode ser gente nova do canal que não viu aqueles antigos e tal mas a galera fiel que acompanha desde sempre sempre fala me perguntam no direct as vezes em live Luana você tem que falar com a Cecília eu falo tem sempre fala todo mundo tá torcendo já tem o que? mais de 2 anos mais de 2 anos mais de 2 anos ah em 2015 o Edito começou tudo ligar um bebezinho ligar um bebezinho eu encontrei é de noel 3 anos mas começou é assim antes da antes da gente fez um vídeo é foi papinho com a Neta a gente falou é isso isso foi em 2015 como é que foi? se ele explica? vamos bater papo tchau senão o vídeo vai ficar com me a hora é tudo com memória tchau gente